Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal. Chegue chegando, aproveita e se inscreve para estar dando uma focinha aí para o crescimento do canal. Fica à vontade para comentar, para indicar. Eu só não vou reagir se tiver problemas com direitos autorais ou se caso o vídeo tiver sido excluído. Lembrando que pode demorar um pouquinho, mas vou trazer aqui para vocês. Belezinha? Claro que quanto mais curtidas o teu comentário tiver, mais rápido eu vou trazer aqui para vocês. Gente, hoje vamos de Lex Clash. Na realidade vai ser o Rap da Alloy. É um jogo, a referência é um jogo. Na realidade, eu nunca joguei o jogo e nem nenhum jogo do PS5, muito menos do PS4. Mas já vi alguns memes, algumas coisas em relação à própria personagem. Porque está muito show em termos de gráfico e tal. Mas é o Horizon Forbidden West. Então esse daqui na verdade é o segundo jogo. E aí o Kokimoto já me adiantou que ele vai falar um pouquinho do primeiro jogo. E esse aqui no caso é o segundo. Beleza? Então vamos que vamos ver qual vai ser o babado de hoje. Coé galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. A humanidade quase encontrou seu fim. Decide eu trilhar um caminho assim. Essa geração não será afinal. Bem-vindo ao seu projeto Zero Dawn. A humanidade renasce através de tribos. Resgate da alma que foi perdida. Só é exilada que sabe. Pra recuperar a honra e sua realidade. É que ela põe em prova seu coração em combate. Máquinas corrompidas já não mais evitarão. Os que mataram o seu pai não terão seu perdão. Unindo o seu treinamento à tecnologia. Mantendo o foco dominou o que seu povo temia. A desnou pode vencer. E ela citou meu coração dos nora. Arpa preparada e sinto afiado. É que a mantém vírgula fora. Enfrenta máquinas maiores do que seu tamanho. Salvar as pessoas na tribo sempre foi seu plano. A desnou vão me deter. Esperou sacar o seu mão. Nossa, que mudança. Foi revelado o seu maior poder. Desculpe o que ele vinha do seu coração. Mas que eles sempre joguem nosso orgulho ao chão. Aqueles que têm um sonho sempre ser queirão. Ela conquistou o respeito de cada nação. Se levante porque todos gritarão. Eita! E a mais profunda água O que será que aguarda? Uma nova ameaça. Por isso que ela segue sem nem mesmo dúvida. Vários tipos de armas e ela sabe como usar. Máquinas corrompidas prontas pra purificar. Aproveitou que cada tribo ela irá salvar. A de saída vive, ele é o seu teste. Segue uma nova aventura pro Forbidden West. A busca pro poder também causa corrupção. Do humano que apresente ou contrai. E sua jornada criou vários mafos. Pra quem foi tão só tem muitos do seu lado. Por isso que ela não pode resistir. Vai sempre insistir. Por mais que eles sempre joguem nosso orgulho ao chão. Aqueles que têm um sonho sempre ser queirão. Ela conquistou o respeito de cada nação. A água ficou show, gente. Caramba! Que legal! Muito top! Galera, assim. Eu gosto de jogos e tal. Mas eu nunca fui de realmente jogar. E o Playstation, ele cresceu de tal forma que... Não sou o Playstation, né? Mas os gráficos, os estilos dos jogos. Assim, poxa, eu sou da década de 90. Eu sou do Nintendo. O Nintendinho. Enfim, né? O único Playstation que eu tive na vida foi o Playstation 1. E só. E eu só jogava três jogos lá no Playstation 1. Então, eu gosto de jogos. Mas eu nunca fui boa em jogar. Nada, né? Gente, nada. Literalmente nada. Nunca fui boa em nenhum tipo de jogo. Até pra zerar mesmo. Nunca foi minha praia. Mas uma das coisas que me deixa, assim, impressionada é esse desenvolvimento dos gráficos, gente. Que, assim, pra mim, né? Que sou da década, enfim, né? Da geração de 90. Porque, na realidade, sou de uma geração antes. Mas, assim, eu vivi isso, né? Então, nossa, tá assim... O ambiente do jogo, cara, é outro universo, né? É um filme, cara. É um filme, é uma série. É, assim, é uma coisa de doido mesmo. Principalmente pra galera da minha geração, né? Então, assim, realmente ficou muito top. E a música, cara, não tem o que falar, né? Porque a música, ela começa de um jeito, aí vai pro outro. É tipo como se fosse uma onda, né? Você vem aqui na tranquilidade, aí sobe, aí desce, aí vai de novo. É, assim, ficou maravilhosa a música. Adorei a música, adorei a história do jogo também. E, como eu falei pra vocês, já tinha visto alguns memes, algumas figurinhas aí em relação ao jogo, né? Porque, enfim, é algo recente. Então, o pessoal tem falado muito. Mas, assim, realmente tá muito bacana. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo.